No vídeo de hoje vamos aprender como remover texto de uma forma super simples e de praticamente toda imagem aqui no Photoshop. Galera, esse vídeo vai ser bem rápido, então já deixa aí o seu like, pensa em um comentário bem interessante e isso me ajuda bastante para o canal continuar crescendo. Mas espero que vocês aproveitem bastante e vamos nessa para o nosso vídeo. Pessoal, um dos vídeos mais vistos aqui do canal é exatamente mostrando uma técnica de como remover textos de fotografia também. Porém, agora com o avanço da tecnologia, a gente acaba recebendo também algumas outras formas. Não necessariamente automático, assim, que essas formas vão ser muito mais rápidas ou não, ou então mais profissionais, mais alguma coisa. Porém, é interessante que você tenha um leque bem grande, então, de possibilidades, porque se não deu certo um, você passa para outro e assim aumenta muito mais a chance de chegar no resultado final, né? Então aqui, para mostrar que essa técnica está realmente potente, eu quero até mesmo distribuir os textos aqui junto com você. Então, vou colocar um aqui em cima, um aqui embaixo, outro para cá e outro no final aqui. A gente consegue observar até mesmo que algumas áreas estão muito mais lisas, o que seria até mesmo um pouco mais simples para a gente fazer essa correção utilizando técnicas antigas. Porém, outras estão aqui em uma textura muito mais complexa. Então, é exatamente aqui nessas áreas que a gente vai estar observando como que vai chegar o nosso resultado. Para continuar aqui, a gente precisa também estar rasterizando todas as layers. Eu vou estar mesclando todas elas também para a gente ter, então, uma layer única de fotografia junto com os textos, né? E agora sim, a gente pode estar começando a fazer a nossa técnica e o primeiro passo é estar criando, então, uma seleção das nossas fontes. Para fazer isso, como eu tenho, então, uma cor chapada, uma cor sólida por cima das fontes, então, a gente pode entrar aqui em selecionar e intervalo de cores. Com a ferramenta aberta, basta dar um clique aqui por cima de qualquer uma das letras e nós observamos aqui no preview, então, que a gente já tem, então, uma certa seleção. Tudo que é branco vai ser selecionado, tudo que é preto não vai ter seleção. E a gente pode até mesmo estar modificando os valores aqui em grau de seleção, colocando para aparecer mais ainda da nossa imagem ou, então, um pouco menos, caso você já tenha um contraste bem perfeito, então, da sua fonte com a fotografia. Aqui eu acredito que 37 fica um resultado muito bom, então, já vou dar um ok. E antes de continuar aqui, eu quero abrir também um Curves, porque a gente vai precisar fazer modificações aqui na nossa seleção. Então, entrando na máscara, segurando o Alt, eu dou um clique nela e a gente observa que tem áreas aqui também do cenário que ainda foram selecionadas. Portanto, eu vou criar aqui uma seleção somente das nossas fontes, selecionando, segurando o Shift, eu consigo somar todas elas. Feita a seleção, eu posso estar invertendo ela com o Ctrl Shift mais I e a gente vai dar um delete no teclado com a cor branca por cima e a preta por baixo. Agora sim, a gente tem uma seleção ainda mais fiel somente das nossas fontes. Ainda tem algum pedacinho e outro, como, por exemplo, aqui nessa área, a gente pode estar apagando, então, com o nosso brush de uma forma realmente manual. É importante que você esteja até mesmo aí observando com o zoom um pouco mais próximo, entendendo o que foi selecionado ou então se você consegue fazer uma seleção ainda melhor, né? Mas, feita aqui a seleção bem básica mesmo, a gente pode estar retornando para a imagem. E agora sim, eu vou estar selecionando a nossa máscara, segurando o Ctrl, eu vou dar um clique. E não é interessante que a gente faça o ajuste com a seleção bem clipadinha junto com a fonte, tá? Então, a gente vai vir aqui novamente em selecionar, em modificar e agora clicar em expansão. Em expansão, a gente pode configurar um, dois pixels, dependendo aí do tamanho da sua imagem, você pode também colocar valores maiores. Aqui eu vou colocar dois pixels mesmo e a gente observa que a seleção está um pouco mais afastada da nossa fonte e exatamente dessa forma que eu quero para fazer o nosso ajuste. E agora, para a gente realmente utilizar a técnica, é muito importante que você tenha aí a versão beta do Photoshop instalada. Caso você não saiba onde fazer o download, como instalar, eu vou deixar aqui em cima um outro vídeo que eu já falei sobre novas ferramentas do Photoshop, que eu mostro realmente para você como fazer isso tudo e chegar até essa tela. Feito isso daí, com o Photoshop instalado, a gente vai estar utilizando então a nova ferramenta de remover. Com a ferramenta selecionada, você vai deixar essa primeira opção aqui ativa e a segunda, caso você queira estar desenhando de um em um, então você pode remover. Aqui eu vou querer remover todas de uma vez só, então eu vou deixar essa opção aqui ativa e a gente pode vir pintando então por cima de todas as fontes. Quando eu remover aqui o meu clique, agora o Photoshop vai fazer todo o cálculo e está trazendo então o melhor resultado possível. E pronto galera, olha só o resultado, como ficou realmente muito bom. Eu deveria ter até mesmo duplicado a camada original para a gente estar observando mais rápido, mas aqui pelo histórico eu também consigo estar mostrando antes e depois. Então a gente tinha aqui os textos e depois por fim, então, a gente conseguiu chegar nesse resultado de uma forma muito simples, né? De uma forma muito rápida mesmo, o Photoshop conseguiu replicar aí muito bem as texturas, as cores, a iluminação e fez então as correções aí perfeitamente para a gente. Galera, vale muito ressaltar e até mesmo o último pedido que eu deixo, que você utilize essa técnica então de uma forma positiva, tá certo? Não queira estar utilizando para remover marca d'água de bancos de imagens pagos ou até mesmo remover marca d'água de um fotógrafo que você não pagou a fotografia, tá certo? Isso daí é errado e eu espero que vocês aproveitem toda essa evolução aí de uma forma realmente positiva. Mas está aí então uma técnica para você estar utilizando, espero realmente que você faça uma boa utilização dela. Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu like e o seu comentário, mas agradeço bastante pela sua participação e a gente se encontra no próximo vídeo.